Nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, você vê com realização da Connect Leilões, o leilão virtual Nelore Chaves. Serão 80 matrizes Nelore P.O., mochas e tem também padrão, prenhas. Realização, como disse, da equipe do Silvestre Marinho. E com muita satisfação e pela primeira vez aqui no programa, eu recebo o Sr. Sebastião Chaves, que é o titular da Fazenda, Nelore Chaves, e está muito bem acompanhado aqui do Tiago Quiarapa. Tiago que trabalhou muito na semana passada, não sei se você que viu se lembra, ele trabalhou nos dois leilões Nelore Loma Verá, na quarta-feira fêmeas, na quinta-feira os reprodutores. Já passei as médias aqui, um sucesso. E hoje está aqui para assessorar o Sr. Sebastião Chaves. Tudo bem com o senhor, Sr. Sebastião? Prazer, viu? Muito obrigado. O prazer é nosso, Zaidan. Boa tarde a você, aos seus ouvintes. Obrigado por essa oportunidade, a gente está aqui falando um pouco do nosso trabalho, da nossa seleção. Muito obrigado pela oportunidade. E, Tiago, boa tarde, viu? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a toda a audiência do canal do Boi. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, Zaidan. E, como você comentou, semana passada foi um sucesso de leilão. E a gente vem aproveitando esse momento de crescente no nosso mercado. E o Nelore Chaves escolheu uma data maravilhosa para a gente poder fazer esse leilão, que é a cara da pecuária brasileira. As fêmeas estão muito procuradas, né? Isso, são fêmeas que estão muito procuradas. É uma categoria que vem crescendo na procura. A necessidade de produção da pecuária brasileira mostra isso, né? São matrizes já adaptadas, criadas a passo, matrizes férteis. A gente pode olhar aí pelo período de apresão de parto dessas matrizes, acompanhando agora na tela. A prisão de parto delas, todas elas parem muito cedo. Pedigris muito consistente, genética consistente e muito importante, que são criadas 100% a passo. Então, o Sr. Sebastião e toda a equipe do Nelore Chaves, mandar um abraço para todo mundo, deve estar nos acompanhando lá do Mato Grosso. Eles têm um capricho muito grande em fazer o gado para o boiadeiro. O gado para a pecuária nacional, que vai corresponder a todos os... O nosso país é continental, mas o gado aí que o Sr. Sebastião faz no Mato Grosso, vai atender com maestria e com muita eficiência reprodutiva e produtiva a toda a pecuária nacional. Então, é um gado que vai agradar todo mundo, eu tenho certeza disso. Que bom. Bom, Samuel, pode voltar aqui? Porque eu quero conversar com o nosso anfitrião, o Sr. Sebastião Chaves, como disse, primeira vez que vem aqui ao nosso Mais Pecuária. Eu já tinha ouvido falar do senhor, a fazenda do Sr. Chaves fica no Mato Grosso, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul, perto de Alcinópolis. Só para ter uma referência da localização da fazenda, é Alto Araguaia o município? Isso mesmo, Aida. Nós estamos ali naquele biquinho do Mato Grosso, né? Inclusive, eu sou filho de Pedro Gomes, que é Mato Grosso do Sul. Então, assim, estou bem pertinho de casa de onde eu nasci, me criei, né? E o município de Alta Araguaia, ele meio que entra ali dentro do estado do Mato Grosso do Sul. E nós estamos ali nessa tríplice divisa, né? Estamos muito pertinho do Goiás ali também, de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, bem próximo ali, né? Aquela região ali. Muito bom. Eu já tinha ouvido falar do senhor, semana passada, o leiloeiro que vai bater o martelo, o Adriano Edival, falou o seguinte, o senhor Sebastião é boiadeiro, esse é o típico do boiadeiro. E ele fez um gado para vender para boiadeiro. Como é que é o seu trabalho? Há quanto tempo o senhor está na pecuária? Mas aí você foi na conversa do meu amigo Adriano Edival, é suspeito, viu? Porque o Adriano é um grande companheiro, inclusive é lá de Água Boa, né? No Mato Grosso. Água Boa, é verdade. E é um grande companheiro, uma pessoa maravilhosa, que a gente tem uma admiração imensa pelo trabalho que ele tem feito como leiloeiro. Como ser humano, é um baita de um companheiro, amigasso nosso. É verdade. E então, mas ele falou certo, nós colocamos, como o Tiago já comentou, é um gado que a gente está trazendo sem maquiagem, você observa pelas imagens que foi um gado preparado sem exagero, não tem ração aí, tem um suplemento, um proteinado, nessa seca que nós estamos já enfrentando ali na nossa região, Zaidão. Então, assim, é um gado sem maquiagem, né? É um gado, como diz o Tiago, como diz o Adriano, de produtor para produtor, porque a gente entende, nós estamos querendo atingir aquele criador de produção, aquele companheiro que vai levar essas matrizes, sabe lá em que condições elas vão, então tem que levar um animal sem maquiagem, um animal num estado saudável, lógico, com saúde, mas sem exagero de trato, um animal que a hora que chegar na fazenda, a pessoa vai ver que é um animal normal, mas um trabalho já há 15 anos, que a gente vem fazendo dessas matrizes, selecionando, cuidando muito de algumas características, não vamos falar mais à frente, Zaidão. Então, é um gado honesto. O senhor vive de boi? Vivemos de boi desde sempre, né? Nós, só meu pai é um produtor rural, um pequeno produtor rural, e nós trabalhamos com a raça Nelor no gado comercial há muitos anos. E aí, há 30 anos já, a gente fala que seleciona desde 2010, mas na verdade, a gente seleciona gado Nelor há muitos anos, né? E aí, fizemos as LA, e aí, começamos desde 2010, que entramos, associamos na BCZ, e aí partimos mais para a seleção, com todos os critérios e as ferramentas que temos hoje, né? Posso dizer que é a venda de alguém que vive de boi, para alguém que também vive de boi? Exatamente, é isso mesmo. Essa é a nossa proposta. Zaidão, e esse ponto é bem interessante, porque o boiadeiro, o fazedor de boi hoje, que vende o gado para quem faz bezerro, entende das dores do negócio. Então, o que o senhor Sebastião fala é que a família já vem nessa tradição de produção pecuária, já vem na pecuária comercial, vem evoluindo geneticamente para LA, porque hoje é a PA. E aí, há uns bons anos atrás, investiu mais ainda em melhoramento genético, fazendo as POs, comprando, investindo no gado PO, voltado à produção de qualidade, produção do bezerro na realidade brasileira. Então, é um gado que é feito de boiadeiro para boiadeiro, de pecuarista para pecuarista. É de quem conhece as dores do negócio, para quem quer solucionar as dores do negócio. Então, o que a gente vai colocar à disposição do mercado na próxima quarta-feira, são matrizes férteis, que podem ser a solução de vários problemas aí na pecuária nacional. Então, a gente coloca melhoramento genético, entregando resultado, entregando evolução na qualidade de rebanho, com animais bonitos e férteis, e já adaptados. É a cereja do bolo, né? O que a pecuária nacional vem precisando, a gente vai colocar à disposição do mercado na próxima quarta-feira. Muito bom. Nós temos dois minutos nessa conversa. Sr. Chaves, Sebastião Chaves, o senhor falou, tem características que nós vamos falar lá na frente. Então, por favor, quais são as características do gado que o senhor quer destacar? Digamos assim, num tripé, o Zaidan, uma das características que eu gostaria de citar em primeiro lugar, seria o temperamento. O senhor observa que nas imagens das matrizes, elas estão tranquilas, né? Então, temperamento é uma das... Isso é muito bom. ...das características que nós não abrimos mão. Porque, ah, se tem que o Nelor é uma raça proativa, reativa, mas dá para você trabalhar com temperamento. E isso se faz com seleção. Na hora de você usar um reprodutor, você tem que saber a origem desse reprodutor, saber se ele tem na sua linhagem animais com temperamento forte. E a gente cuida muito disso, né? Outra característica que nós não abrimos mão é o racial. Hoje se fala muito em números, nós também falamos em números, nós cuidamos... Avaliação genética. Avaliação genética, estamos muito atentos, mas precisa ter um cuidado, Zaidan, porque quando o criador, às vezes, quer apertar muitos números, eu tenho observado isso, ele deixa a desejar um pouco da beleza racial, que é essa essência do Nelor. Esse animal de características fortes, de boca larga, né? O macho tem que apresentar a cara de macho, a fêmea tem que ser suave nas suas passagens. Então, essa é uma característica que também nós não podemos abrir mão. E depois é a rusticidade. Nós estamos aqui no Centro-Oeste, a maioria das fazendas, principalmente as de pecuária, não são as melhores terras, Zaidan. Então, a gente tem que cuidar também da rusticidade. Porque a nossa proposta é levar um Nelor rústico, um Nelor produtivo, para diversas situações. Então, você tendo um animal, uma base forte nas matrizes Nelor rústica, aí os desafios podem vir. Você pode fazer trabalho de cruzamento industrial com o Nelor, você pode trabalhar o Nelor puro. Tendo a rusticidade, você está com a faca e o queijo na mão. Você tendo a base, você pode direcionar mais facilmente para o propósito que você tem na criação. Seria isso? Seria isso. E lembrando, Zaidan, que é o seguinte, quando a gente fala em preservar a raça, nós não estamos desprezando a avaliação genética. A gente cuida de tudo isso. A avaliação genética hoje é de muita importância. O que a gente não pode é ser radical. Eu acho que dentro de uma seleção, você tem que ter um equilíbrio. Tudo, assim como na vida da gente, nós precisamos ter equilíbrio e no acasalamento, você tem que ter um equilíbrio. Na sua seleção, você precisa ter um equilíbrio. Não exagere nem muito para um lado, mas não descuidando do outro. É boiadeiro mesmo. Seu Sebastião Chaves, muito obrigado, viu? Primeiramente pela visita aqui que o senhor faz. Primeira vez. E depois pelas informações e apresentação da vitrine sua, rapidamente aqui, no site da Connect Leilões, tem tudo lá. Que passamos rapidamente, mas no site da Connect você tem todas as informações. Tiago, obrigado também, viu? Zaidan, obrigado. Só tomando mais um tempinho aqui, queria chamar a atenção da nossa audiência, que o nosso leilão vai ser já de boiadeiro para boiadeiro. Além de todas essas qualidades raciais e melhoramento genético e tecnologia, nós vamos ter também a condição de uma mais 29, né, senhor Sebastião? Bem lembrado, Tiago. Uma mais 29, independente da quantidade de investimentos. O quê? Parcelas? De parcelas, isso mesmo. Uma mais 29. Então isso facilita. Olhando essa situação do mercado atual, o senhor Sebastião e toda a equipe lá da Nelore Chaves decidiu fazer dessa forma para ajudar e colaborar aos investimentos aí dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Mas quando for vender bezerro, então já... Olha, Zaidan, porque a gente está observando que aquele falado ciclo que todos vocês, inclusive, vêm comentando, ele está chegando, né? Então essa parcela dupla que é muito usual agora, que se usa nos leilões, essa parcela dupla, nesse momento que ainda não pulamos o ciclo, Então se a gente colocar ela simples agora, eu acho que vai beneficiar o nosso... Vai pagar em 30 meses, é isso? Em 30 meses. Certo. Uma mais 29. Certo. Sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigado pela visita e parabéns pelo gado. Nós que agradecemos, Zaidan, por essa oportunidade e até mais.